Fala aí galera, você que como eu, é louco por drywall. Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero te pedir um favor. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, ative o sininho, ajude o canal a crescer, valeu? Dá o like pessoal, não custa nada, estou falando sério. Dá o like, isso me ajuda muito. Vamos lá, eu estou aqui pessoal, para mostrar para você mais uma ferramenta da Angel, tá? E essa ferramenta da Angel é o nível a laser TCLL1, como está aqui na descrição, tá? Esse nível a laser aqui é um nível a laser diferenciado, porque nós mostramos já o nível a laser de 360 graus, ele tem tanto, é, o nível, tem um tanto prumo, né, quanto nível, e, e, esse aqui, ele é diferente, tá? Vocês podem ver aqui, ele é assim, ó, tá? Isso aqui é imã, tá pessoal, isso aqui é imã, você pode prender ele em alguma ferragem. O nivelamento dele, pessoal, acontece através dessa bolha aqui, tá? Tem essa bolha aqui, quando você for trabalhar com ele deitado, e tem essa bolha aqui, quando você for trabalhar com ele em pé, tá ok? Porque, pessoal, ele tem tanto linha, desse lado aqui, ele é uma linha, desse lado aqui, ele é um ponto, tá? E é bem legal, pessoal, uma coisa que eu quero falar para vocês, quando a gente trabalha com parede curva, normalmente a gente trabalha fazendo um ponto, para quê? Para poder prender a régua e conseguir fazer o risco da parede curva, né? Então, ele é bem legal, porque ele substitui, esse ponto aqui, ele substitui o nível, o prumo de centro. Ele é bem legal, porque essa linha substitui o prumo de centro, entendeu? Então, isso é bem bacana. Deixa eu ligar aqui, para você poder entender o que eu estou falando, tá? Ó, aqui tem um botão, quando você deixar no meio, ele está desligado, quando você jogar para um lado, ele vai acender o lado que você jogou. Pega lá, Alexandre. Ali está o ponto, tá? Então, pessoal, se eu quiser marcar, por exemplo, aqui, ó, o ponto desse parafuso, olha só, faz de conta, eu quero marcar o ponto desse parafuso. É só eu botar a linha aqui, ó, na altura do parafuso, vou nivelar ele aqui, ó, vou nivelar ele aqui, Nivelou, tá? Nivelou aqui, olha só onde está marcando lá. Tá ok? Então, ali é a mesma altura, tá? Ali é a mesma altura do parafuso. Tá ok? E ele serviria para quê, pessoal? Se eu quiser centralizar ele no chão, e quiser jogar uma luz no alto, olha lá, um ponto no alto. Dá para pegar ali, Alexandre? Dá. Pegou? Tá legal. Então, pessoal, aqui ele é para ponto, tá? Aqui é o ponto. E se eu quiser uma linha, pessoal, olha só, é só eu jogar para cá, como você pode ver, ó, ele vai fazer uma linha. Tá dando para pegar, Alexandre? Pessoal, aqui está muito claro, tá? Mas eu acho que está dando para ver. Mostra lá, Alexandre. É só eu nivelar aqui, ó. Nivelei aqui, tá? Nivelei aqui na bolha aqui. E pronto, ó. Vai ficar nivelado lá a linha. Tá ok? Então, aqui serve, pessoal, para a gente poder, por exemplo, ah, eu quero colocar um quadro, tá ok? Eu quero colocar um quadro, ou eu quero colocar as caixas de luz, né? Todas elas alinhadas. Eu posso usar, simplesmente, o nível TCLL1, e ele vai resolver esse problema para mim. Então, agradeço aí a Angel, tá ok? E fica a dica aí para você, que como eu, é louco por drywall. Eu vou deixar aqui no link abaixo, pessoal, para você ver, além de você ver toda a linha de nível a laser da Angel, tá? Tá ok? Então, elas têm três níveis a laser lá, para você poder escolher o melhor para você. Tá ok? Mas, além de você ver os níveis a laser, você vai conseguir ver toda a linha de ferramenta da Angel nesse link que eu vou deixar aqui para você. Tá ok? Não esquece, deixa seu like aí, deixa seu comentário, ajude o canal a crescer. Valeu? Um abraço para você, que como eu, é louco por drywall.